Esse é o Mandelão das ruínas, o Sessuca Mulherada Vai ser alta paladrão Vai ser alta paladrão Vai ser alta paladrão Vai sarrar e sarra não exer senate Não estou trazertinho, vou ladrão Vou ladrão, de copo na mão Vai ser alta paladrão Vai ser alta paladrão Faz sarrar sarra não exer entende Flo histories de saidora Tá chegando a noite inteira A render aqui está quebrado Ele não simplify O Didi Guina sarra nelo que o fuzil na pantoleira O Ciclope sarra nelo que o fuzil na pantoleira O Didi Guina sarra nelo, sarra nelo, garra nelo, sarra nelo, garra nelo Garra nelo que o fuzil na pantoleira Asco a xereca na peça, encostando melta É só com meu mano Didi Guina que a novinha goza É só com meu mano de digna que a novinha goza Era de coxaraca na peça, encostou no pé alto Era de coxaraca na peça, encostou no pé alto É só com meu mano de digna que a novinha goza É só com meu mano de digna que a novinha goza Toca, 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 toca... De bloc na cintura, traficando a noite inteira Os meno aqui tá quebrado, eles não tão de brincadeira O Tindegna, sarra, nem é louco, fuzil na bandoleira O Ciclope, sarra, nem é louco, fuzil na bandoleira Tô trajadinho, boladão, boladão, te copo na mão Vai ser alto a paladrão, vai ser alto a paladrão Vai ser alto a paladrão, vai ser alto a paladrão Vai sarra, sarra, meus irmãos Tô trajadinho, boladão, boladão, te copo na mão Tô trajadinho, ou ladrão, ou ladrão, te copo na mão Vai ser a da baladrão, vai ser a da baladrão Vai ser a da baladrão, vai ser a da baladrão Vai ser a da baladrão, vai ser a da desertão De bloco, ela sentou, tá chegando a noite inteira Os menor que tá quebrado, eles não tão de brincadeira O Didi Guira, sarratela, que o fuzil na bandoleira O C-Clob, sarratela, que o fuzil na bandoleira O Didi Guira, sarratela, sarratela, que o fuzil na bandoleira É só com o meu mano Didi Guira, que a novinha goza É só com o meu mano Didi Guira, que a novinha goza É só com o meu mano Didi Guira, que a novinha goza É só com o meu mano Didi Guira, que a novinha goza